Roseli Bamp está aqui conosco, ela que é proprietária aqui da Lotérica São Leopoldo Presente na festa aqui, uma grande festa hoje aqui no Multicôndor, né? Muito bacana, legal, isso aí E tu já fosse mais festas dessas assim ou não? Não, sabe que é a primeira vez que eu venho Mas tu gosta de uma boa música? Gostamos, claro E quem não gosta da música, né? Porque a música alimenta o nosso espírito e a nossa alma, né? Isso, com certeza E aí, como é que é o teu trabalho na Lotérica aí? Estamos lá à disposição de todos os clientes que quiserem tentar ganhar, né? De repente fazer uma aposta, pagar suas contas, fazer seus depósitos Enfim, estamos lá para atender o público E quem sabe esse não é o seu dia, né? É, porque ontem teve um apostador caxiense, né? Que ganhou na quina, quem sabe não seja da nossa? É verdade, é verdade Isso, claro, ganhou 2 milhões e 900 e pouco E aonde fica a Lotérica? Dizem para o pessoal que está nos acompanhando através da TV Caxias Fica no bairro São Leopoldo, junto ao estacionamento do Mercado Condor É o nosso programa hoje no Multicôndor aqui da São Leopoldo Obrigado 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 Obrigado